Depressão Depressão É uma doença Chata pra chuchu Quem tem, sabe quão é chato Uma sensação de vazio Uma sensação de desesperança Uma sensação de Negativismo com relação a tudo Nada é bom, nada presta Eu não presto Nada do que eu faço é bom E um sentimento tão profundo De negativismo Que parece que a vida inteira está sendo vivida Numa noite sem fim Mesmo que esteja num dia belíssimo de sol Parece que tudo está escuro Tudo é trevas ao nosso redor Terrível a doença Na sua manifestação mais extrema Pode encher a pessoa A mente da pessoa De pensamentos suicidas É uma coisa muito séria Por isso a primeira sugestão Que eu daria em casos de depressão Seria procurar ajuda profissional Talvez em alguns casos Não seja tão severos Mas ainda assim Existem recursos hoje em dia Para tratar disso Qualquer que seja a doença Seja física, emocional Ou mental Ou o que for Nós temos recursos Nós estamos no início do século XXI Existem recursos para uma porção de coisas Então vamos usar esses recursos Então ajuda profissional Seria a primeira sugestão Procurar ajuda profissional Existem terapias Existem tratamentos Que podem ajudar tremendamente a pessoa A viver uma vida produtiva Feliz Mesmo tendo depressão crônica A segunda coisa que eu diria Estabelecer essa guerra com o próprio cérebro Como assim? Visto que a depressão se manifesta muitas vezes Por meios de pensamentos Sintomas da depressão Às vezes se manifesta através de pensamentos Nós precisamos estabelecer como se fosse um diálogo Com o próprio cérebro Eu sei, parece coisa de doido Mas não é não Você tem que dizer para o seu cérebro Cala a boca cérebro Eu não acredito nisso Eu não sou ruim Eu não sou mal Eu não sou imprestável Você tem que dizer isso para o seu cérebro Vez após outra, após outra, após outra Até aquele episódio desaparecer Uma coisa que pode ajudar tremendamente nessa hora É de lembrar E essa é a hora que precisa a pessoa Lembrar das bênçãos Que já tem recebido do Senhor E não importa quem seja a pessoa As bênçãos que nós temos recebido são muitas O famoso hino que nós temos Diz Conta as bênçãos Diz-as de uma vez E verás surpreso o quanto Deus já fez Vale muito a pena nessa hora Relembrar O que eu tenho recebido de Deus O dom da própria vida O evangelho de Jesus Cristo na minha vida O dom do Espírito Santo Todas essas coisas Lembrar dessas coisas Bênçãos do sacerdócio que eu posso receber Bênçãos de conforto De conselho E buscar essas coisas Então eu diria Que relembrar das bênçãos divinas Pode ajudar bastante também Não estou dizendo que é uma coisa ou outra Não É um conjunto de coisas que podem ser feitas Ajuda profissional Combinada com essa lembrança Uma outra coisa Por falar em lembranças Seria bom numa situação como essa De episódios de depressão Reler com ainda maior frequência Sua bênção patriarcal Que não apenas vale lembrar das bênçãos Que nós já recebemos Ou que estamos recebendo Mas também Relembrar as bênçãos Que nos estão prometidas E isso pode mostrar pra gente Olha aqui Quanta coisa boa Deus ainda tem reservado pra gente Então Buscar ajuda profissional Relembrar das nossas bênçãos A minha outra sugestão seria Não enfrente essa doença sozinho Procure amigos Procure pessoas Que possam apoiar você Bons amigos Membros de sua família Membros da igreja Líderes da igreja Que possam apoiar você Que possam ajudar você Nessa hora A carregar esse fardo Tão difícil Procure pessoas Que levem você Pra lugares Pra se divertir um pouco E vão Vá com eles Agora Não vá tentar se divertir Assistindo um filme triste Lá Onde todo mundo Romeu e Julieta Que os mocinha Mocinha morre no final Isso não vai ajudar Ninguém a ficar Saindo da depressão Pelo contrário Vai mergulhar você Mais ainda no buraco Ou então Um daqueles filmes Neorrealistas Italianos Onde o mocinho Morre no fim Isso não vai ajudar Como também não vai ajudar Fazer alguma coisa Contrária aos mandamentos de Deus Só vai trazer mais sentimentos De negativismo De culpa Não ajuda também Essa é a hora De sermos ainda mais justos Mais retos Essa é a hora De ir pra igreja Mesmo no domingo Nas atividades Mesmo que eu não estou Não estou me sentindo Bem pra ir em atividade Mas vá Pra combater Ajudar A combater a doença Então Uma outra coisa Que eu diria É que Veja o exemplo Do Salvador No momento mais crítico No momento mais doloroso Do ministério Do Salvador Que foi quando ele foi Pra o jardim Do Getsemane Sofrer dor e agonia Infinitas pelos nossos pecados Ele não foi sozinho Ele levou Pedro, Tiago e João Com eles Veja só O próprio Deus Deus O Filho Um membro da Deidade Um ser divino Na hora mais crítica Na hora mais dolorosa Do ministério mortal dele Ele não foi sozinho De fato Pedro, Tiago e João Tiveram um dia muito cheio Um dia super atarefado Depois um jantar lá Pesado Que era carneiro assado E depois aquela reunião De liderança do sacerdócio Com o Salvador Então quando eles chegaram lá no monte Eles estavam mortos de cansaço E dormiram Ainda assim o Salvador Não ficou sozinho Quando a ajuda mortal Não estava disponível Um anjo Foi enviado Pra confortar o Salvador Pra estar com ele Naquele momento Pra que ele não ficasse Totalmente sozinho Se o próprio Salvador Não ficou sozinho Por que que nós Vamos ficar sozinhos Precisamos de apoio Então podemos buscar apoio Próxima sugestão Que eu daria Olha Sai de casa Vá trabalhar Eu não tenho emprego Vá servir alguém Procure alguma coisa Pra fazer Ficar no seu quarto Lá na cama Chorando Não vai resolver Coisa nenhuma Vá servir alguém Vá fazer alguma coisa Vá lavar louça de alguém Vá capinar o quintal de alguém Vá fazer alguma coisa Menos ficar no quarto Chorando Isso não resolve Lembre que O plano de nosso Pai Celestial É um plano de felicidade Depressão É apenas uma das muitas doenças Que podem acometer O corpo mortal Não faz parte do plano de Deus Que a gente fique sofrendo Sem fim Não Existem recursos Pra minimizar É fato Que depressão Não tem cura Nós não temos uma cura Pra isso Mas nós podemos Gerenciar A doença De tal forma Que nós podemos Viver uma vida tranquila Viver uma vida feliz Estudando Tendo empregos Progredindo Tendo Casando Tendo famílias Realizando todas as coisas De uma vida normal E completa De uma vida feliz Tudo isso Está à nossa disposição E o Senhor E o Senhor vai abençoar Os nossos esforços Ele não vai tirar A depressão De nós Mas ele vai abençoar Esses esforços Que nós tivemos Que nós fizermos Para vencer A doença Ou para administrar Ou gerenciar A doença Então seria Algumas das sugestões Que eu daria pra vocês Teria outras Mas vocês agora Conversem E vocês definam E determinem Algumas outras coisas Algumas outras boas ideias Tudo de bom pra vocês O que é isso? Obrigado.